Gente, no vídeo de hoje eu vou mostrar a abertura do Natal de Luz aqui em Fortaleza, tá? Então já deixa muito like e se inscreve no canal. Vamos lá! Gente, deixa eu mostrar a árvore de Natal pra vocês. Olha que linda! Ainda vão aceder as luzes, mas é de rede, gente. Eu vim aqui bem pertinho pra mostrar os detalhes pra vocês. Olha aqui que maravilha! Muito lindo! E aqui no relógio da praça também tem uma decoração com as luzes, com os LEDs. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha que lindo! Aí tem um telão, gente, ali. Olha que dá pra ver o que tá passando lá no palco. Olha que lindo! E aqui no relógio da praça também tem uma decoração com as luzes. E aí tem um telão, gente. E aqui na praça tem um telãozinho com as luzes. E aqui no relógio da praça também tem uma decoração com as luzes. De Nazaré, dos santos, desce o Pai O vento, do aracate, prazer com o Cristo Pra o nosso Ceará E ele é que chegou lá pra sua gente Pra se acampar Desce o Pai, do coração E aí, ave dominos, dominos respectum E ele ditan foi mulierimus Et benedictus Et benedictus A você A voz do amor é sempre alegria Pois Deus é amor E não te deixará sofrer Oh, Deus te trouxe aqui Para aliviar Os teus sofrimentos Oh, Deus te trouxe aqui Para aliviar Os teus sofrimentos Ah, eu quero um ponto lá Vai sair Passa aí a água Usa-me Como o farol que brilha a noite Como o ponte sobre as águas Como abrigo no deserto Como flecha que acerta o ar Eu quero ser usado Três, dois, um Feliz Natal de Luz Olha que linda, gente Olha que linda, gente E aí Amém? O que é isso? 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 O que é isso?